Quando eu lembro das coisas, eu falo assim, antes era pequeno, depois ficou grande, mas bagunçado, depois tinha que organizar. Então são essas fases que eu, quando penso na história, eu lembro. Falando nesse assunto de amor, a família é um baita laboratório. Eu diria assim que o amor tem uma característica bíblica que fala que o amor é paciente, talvez a qualidade mais forte do amor é desenvolver a paciência, ter ato de bondade, fazer ato de bondade para com os outros. Então, a nossa mãe ensinou muito esse aspecto, perdoar e ter ato de bondade. Cada geração é diferente. Primeira geração é fazedor, é mau mesmo. E segunda geração já começa a pensar um pouquinho mais em organização, já está começando a ter muito mais gente envolvida. Terceira geração já está acima dessas coisas. A organização é uma coisa que ele já recebe quase pronto. Aí começa a pensar qual que é a razão de a gente existir e como é que vamos fazer. A ideia, os valores, é a família que dá. Porque senão os profissionais não conseguem trabalhar. Então eu creio que os valores são importantes para continuar. Porque se os valores deram certo até agora, devem continuar nas próximas gerações. Por isso eu fico muito impressionado com como a terceira geração está tentando entender os problemas e procurar as soluções. Eu creio que na terceira geração não vamos ter problema não. E conforme o jeito que a terceira geração está preparando a quarta geração, então vai ser uma empresa familiar que vai ter continuidade. Eu acredito que o que valeu foi a integração da minha mãe. Ela foi fundamental. A famosa reunião da fotografia com o senhor Kujima. E aquilo selou a nossa relação de unidade. Nós resolvemos que nunca mais, nunca iríamos nos separar. Então esse é o nosso ponto fundamental. Aquele juramento que nós fizemos naquele momento. E está valendo até hoje. Acho que lendo o livro vai entender que houve uma... Dezenas de anos em que cada um se dedicou ao seu trabalho. Cada um fez a sua parte, a sua obrigação. E eu espero que esse livro sirva de orientação para as pessoas que vão chegando. O livro vai ficar. Um dia vai estar com a capa bem branquiçada já. Vai estar aqui 20 anos, né? Mas está valendo ainda. Se a pessoa ler, eu acho que vai tirar proveito desse... Do conhecimento que vai adquirir no livro, né? Isso é... O livro não é só livro de técnica. É livro de família, na verdade. É o nosso relacionamento. Esse livro me remeteu lá atrás. Eu acho que olhando isso, a família... Meu pai foi um cara sábio, porque ele permitiu... Cada um, mais ou menos, desenvolver o seu sonho. E eu fui um desses. O exercício do amor na nossa família foi uma coisa trabalhada. Ela... Acho que nós fomos entendendo cada momento da vida que nós estávamos passando. E a palavra amor é a que segurou nós, entre nós, aqui, como sociedade. Por isso eu falo, ela tem diversas faces do amor aqui dentro desse livro. E tudo isso sempre está ligado com a família. Sempre. Seja de uma forma ou de outra. Qual é a conotação de amor que nós estamos falando? Tem um monte. Eu não sei qual deles. Mas... Ela está demonstrada dentro do livro. Então... Quem for olhar o livro... Vai encontrar as manifestações de amor de diversas formas. E eu considero isso super importante, porque foi o que estabilizou nossa família. O que permitiu cada um fazer do seu jeito e fazer a empresa progredir. E sem romper os laços de família. Eu acho que esse é o ponto mais importante de tudo isso. Então, para quem for explorar o livro, tenta levar a lente do amor em cada momento desse, porque são demonstrações diferentes. Mas no fundo, no fundo, tem esse amor. E é isso que sustentou a família. Amor é disciplina. Amor não é coisa solta. É uma coisa que tem que ser ensinado, praticado, sabe? Eu acho que é isso que transforma as pessoas. E eu vejo da parte do meu pai e da minha mãe, assim, um aprendizado. Para mim, o que eu sou hoje, é um aprendizado que eu tive com ele. O que eu vejo, por exemplo, nesse livro, são ciclos de vida de uma família. Eu acho que o que a gente deixa, eu acho que são essas atitudes que a gente tomou durante todo esse período. Porque eu acho que é importante, sim, né? Quer dizer, o que o Giro Otakashi fala do propósito. A gente precisa ter uma razão. E a gente tem razão de acordo com o momento de vida que a gente está passando. No começo de vida, formou, depois que você tem casa, você tem que ter filho. Então, quer dizer, o seu propósito vai mudando. Isso vai influenciando, porque família e negócio estão juntos. Então, é muito difícil. Na minha vida, eu não consegui separar muito. O que eu fiz é um embrulho entre família e trabalho. Mas eu acho que deu certo. Acho que deu certo. E eu acho que foi bom fazer isso. A primeira fase é mais ou menos na fase deixa que eu chuto. Cada um fazendo as suas coisas, a sua maneira. Acho que a gente não tinha muito preparo para trabalhar juntos. Então, era melhor que a gente fizesse sozinho. Cada um fazia do jeito que queria, avançava, né? E assim foi por uma fase, né? É uma fase importante, acho que é a fase do empreendedorismo, de a gente querer realizar, de sentir que pode, né? E essa foi a fase. Mas o ponto que deu a virada foi a crise. Quando as empresas ficaram em situação, vamos dizer, de perigo, né? Será que vai quebrar? Será que vai sobreviver? E passamos crises profundas. Foi nessa hora que a gente sentiu a necessidade de juntar, né? A virada foi essa, trabalhar juntos. De ir trabalhar, deixa comigo, deixa que eu chuto, para trabalhar junto, foi uma virada muito difícil. Mas nós conseguimos. E o livro conta essa história, né? Essa é a coisa bonita desse livro, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com suas vocações, com suas habilidades. Mas, de repente, nós tivemos que trabalhar juntos. E para trabalhar juntos, nós tivemos que aprender. E esse livro conta muito bem essa história. E juntos, ficamos mais fortes. Juntos, realmente, pudemos realizar muito mais, fazer muito mais do que se nós estivéssemos separados. Então, esse livro traz essa beleza, né? Ela realmente traz os... Não minimiza o individualismo, a capacidade individual de cada um. Mas ela reforça muito a beleza de como trabalhar junto. Que não é fácil, mas é possível, né? E é esse que o livro conta, que é possível. Eu aprendi com o pastor Kikuchi. O pastor Kikuchi foi uma pessoa que deixou um ensinamento para mim, que eu capturei muito bem. Ele dizia o seguinte, que sucesso de uma pessoa precisa ser realizado ou visto na terceira geração. Significa que o sucesso do meu pai dependia dos nossos filhos, né? Basicamente, né? Passando por nós e chegando aos nossos filhos. O nosso sucesso vai ser os nossos netos. O nosso sucesso vai ser a realização dos nossos netos. Basicamente, olhando com essa visão geracional. Creio que nós não tínhamos essa visão geracional lá no passado. Eu acho que hoje já melhorou muito, né? E nós trabalhamos também para poder criar essa ponte. Então, caminhos e legados, eu creio que é essa esperança de que a coisa vai continuar, né? Tem até um tanca que a minha mãe escreveu sobre o giro. Falei, olha, olhando o giro, o dinamismo dele, eu fico tão feliz de que as coisas vão continuar, né? Sinto uma leveza na minha alma que as coisas vão continuar. Acho que a família tem esse lado, né? Para a continuidade. Eu acho que é um registro. Vai servir de uma forma ou outra, né? Mas o que mais serve de fato, de fato, são os exemplos, né? No fundo, no fundo, na hora que as pessoas forem precisar tomar uma decisão, eu sei onde eles vão buscar. Eles vão buscar naquilo que eles aprenderam do passado. Família, dos pais, da fé, seja de onde for, as pessoas vão buscar, né? E eu estou certo que tendo um registro vai ajudar muito, porque a gente vai buscar, né? Às vezes a gente vai buscar na mente, mas a mente vai perdendo, né? A gente vai perdendo as memórias, as imagens, os conteúdos. Mas quando tem um livro, a gente traz ela outra vez vivo, né? Então, esse é um livro fantástico. Pensando em empresa familiar, a aplicação da teoria na prática. Esse é o livro, né? Esse é o livro Caminhos e Legados. Então, olhando para o futuro, eu estou muito esperançoso. Eu realmente sou um cara que estou com muita esperança. E queria dizer assim, que nós demoramos 15 anos para preparar os nossos filhos. 15 anos, continuamente. Nós não desistimos, né? E eu, em algum momento, eu pensei que não ia dar certo. Eu falei, acho que esses negócios não vão dar certo, não. Mas hoje, olhando para trás, foi a coisa mais acertada que nós fizemos. Foi todo esse plano, essa intencionalidade de preparar os nossos filhos para o futuro. E eu acho que foi muito bom, né? E agora, os resultados vão depender muito deles, né? E das circunstâncias, no modo geral, né? Mas eu estou muito esperançoso com tudo.